Muito mesmo. E, cara, honestamente, eu não tenho uma boa resposta, bicho. É uma... É uma... Um chamado, assim, uma coisa que não dá pra explicar até, sabe? Tipo assim, eu preciso... É como se eu precisasse ir atrás dessas respostas, entende? E eu tô indo ainda. Eu tô longe de... Longe de chegar nelas. E, cara, eu comecei a perceber que essas respostas, elas estavam... Elas estavam nos livros, mas elas estavam... Na verdade, os livros estavam dando um direcionamento, era uma placa pra você achar essa resposta na meditação. Então, assim, são respostas não racionais, entendeu? Então, não dá pra racionar... Não dá pra você explicar linguisticamente, racionalmente, quem é o ser humano. Eu já cheguei... Eu cheguei... Assim, essa é a minha conclusão temporária, digamos, provisória. Tem como você sentir quem é o ser humano, entendeu? Entendi. E você faz isso na meditação, fazendo silêncio, fazendo silêncio. Porque quando você faz silêncio, você faz silêncio de uma parte sua que é racional, né? Uma parte sua que quer buscar alguma coisa, que quer alguma coisa, né? Que quer falar, que quer ter contato, né? Que quer ter controle. Isso. E essa é uma parte que você consegue silenciar com as técnicas, né? Do yoga. Começar a sentir as coisas. Então, cara, o que que eu percebi? Que hoje... Que hoje... Que existe várias inteligências. O ser humano, ele é composto de várias inteligências. Uma delas é a mental, racional, entendeu? Que é essa de classificar as coisas, de categorizar, de reciclar conhecimentos prévios, antigos, né? Que você aprendeu na escola, que você aprendeu na família, que você aprendeu na igreja, que você aprendeu nas instituições. E tem uma outra que é uma... Tem vários outros, mas pra gente simplificar assim, né? Uma outra inteligência que é mais intuitiva, né? Que é mais... É... Mais intuitiva. Você sentir. Você perceber, sabe? E aí, a partir dessa inteligência, você... Tem a ver com a nossa intuição. Só que a intuição, eu sempre achei uma coisa que fosse algo... Subestimado. E eu comecei a perceber isso depois de uma certa idade. Perto dos 30. Eu sempre fui uma pessoa que fiz tudo contra-intuitivo. Porque alguém mandava, direcionava, entende? E eu meio que seguia aquilo ali pra uma questão de segurança. Mas das poucas vezes que eu ousei seguir a minha intuição, eu me dei bem. Exatamente. O que você acha disso? Você acha que você também tem a questão da intuição e você foi atrás disso? Com certeza, cara. O negócio é que a gente não aprende a usar essa inteligência. Então, por quê? Porque ela vai levar a lugares que fogem de determinados controles que a gente tem sobre a gente mesmo, que os nossos pais têm sobre a gente mesmo, que as instituições têm sobre a gente mesmo, entendeu? Então, assim, isso de uma certa forma precisa ser reprimido. Entende? Tanto pela gente quanto pelo mundo, pela sociedade em geral. Cara, eu acho que dá pra chamar essa inteligência ou essa necessidade de fazer coisas de uma energia mais... De uma energia de fazer do mundo, sabe? Uma energia... Não é aquela que você é treinado. É uma energia que você sente de fazer, entendeu? No yoga a gente chama isso de karma. É diferente do karma que a gente está acostumado. A ideia de karma serve o meu karma. É uma punição. É, a pessoa pega o karma num sentido rasteiro, assim, raso da karma. É, a pessoa pega o karma.